Após os escândalos da compra de 35 mil comprimidos de Viagra e também de próteses penhanas, as Forças Armadas do Brasil passam por outro desgaste, dessa vez relacionado à compra de Botox, normalmente utilizado em tratamentos estéticos. Este é o assunto deste boletim da TV 247 que eu, Paulo Emílio, trago até você nesta quarta-feira, dia 13 de abril de 2022. De acordo com a reportagem do jornalista Guilherme Amado do Metrópolis, somente o Hospital das Forças Armadas comprou seis frascos da toxina buclímica em 2018, 15 em 2019 e seis em 2020 e outros 50 frascos em 2021. Isso totaliza cerca de 5 mil aplicações. A toxolina botonímica, embora seja utilizada de forma mais comum em procedimentos estéticos, também possui outras aplicações médicas. Inclusive, o Exército alega que a compra foi destinada para tratar patologias neurológicas como distonia, doença de Parkinson, espasmo miofacial, espasticidade, enxaqueca crônica e neuragia do trigêmeo, além de queixas por problemas odontológicos, como distúrbio de articulação temporomandipular. Segundo a força do Exército, a aquisição deste material não foi realizada para fins estéticos. Somente o Hospital das Forças Armadas comprou seis frascos no ano de 2018 e mais 15 em 2019. Então, assim, cada dose com 100 frascos, isso totalizando tudo, juntando com 2021, e isso equivaleria a cerca de 5 mil aplicações. O Ministério da Defesa não se pronunciou sobre o assunto. Vale destacar que em menos de uma semana, além deste assunto que estamos tratando neste boletim, o Ministério da Defesa também não justificou como deveria a compra de 35 mil comprimidos de Viagra, que normalmente é utilizado no tratamento da disfunção erétil. O Viagra não foi o único medicamento inusitado também comprado pelo Ministério da Defesa nos últimos anos. De acordo com a jornalista Bela Megalha, do Jornal Globo, o Ministério da Defesa também adquiriu remédios chamados de minoxidil e finasterida, que são utilizados no tratamento da calvície masculina. Nesse daí, o gasto teria sido até relativamente pequeno, apenas 2.100 reais que teriam sido empenhados entre 2018 e 2020. Uma outra polêmica também que recentemente atingiu as Forças Armadas, isso tudo em menos de uma semana, vale destacar, é a compra de mais de um milhão de quilos de picanha, salmão e filé mignon entre janeiro de 2021 e fevereiro deste ano. Somados, esses dois pregões superavam 56 milhões de reais. Isso quer dizer que os militares estão sendo agraciados com bastante regalias, ao contrário da população brasileira, que vem passando por severas dificuldades que vão desde o aumento do combustível e do gás de cozinha, até mesmo a fome que aumentou drasticamente no país. Quem não se lembra daquelas imagens das pessoas nas filas de ossos, esperando ossos, porque não tinham dinheiro sequer para comprar um quilo de carne mais barata. Eu sou o Paulo Emílio e esse foi mais um boletim da sua TV 247. Se você gostou, curtiu das informações que aqui trouxemos até você, curta, inscreva-se ou torne-se, claro, se quiser e puder, um membro solidário do nosso canal, ajudando a ampliar o alcance das informações que levamos todos os dias até os nossos telespectadores. Sendo assim, podemos voltar a qualquer instante com mais um boletim sobre este e outros assuntos de interesse da nossa comunidade. Obrigado a todos e até breve.